Fala pessoal, deixa eu vir mais pra cá. Seja bem-vindo a mais esse vídeo do nosso curso de e-commerce, onde nós estamos criando uma loja virtual do zero, absoluto zero. Desde contratação de domínio, hospedagem, instalação do WordPress, criação da loja, produtos variáveis, produtos simples, tá bom? Na aula passada nós adicionamos ali o commerce e configuramos ele. E também colocamos ali o CEP, né, essa questão de cálculo de CEP, área de entrega. Nesse vídeo nós vamos ver uma coisa muito interessante que é o meio de pagamento. Aqui sim a cabeça dói, tá? Por quê? Porque isso aqui eu já vi muitas pessoas pedindo pra mim, mas aqui mostra como é que faz o PicPay, com o melhor, pague melhor, pague mais, eu sei lá o nome disso, com o mercado pago, com o strip, não sei o quê. Tem milhões de formas, milhões não, mas dezenas de formas. É a forma que você vai receber esse dinheiro. É o gadget de pagamento, por exemplo, quando a pessoa passa o cartão de crédito, vai pra onde o dinheiro? Vai pra essa conta. Dessa conta você recebe na sua conta, né, que na verdade é a sua conta. Por exemplo, o mercado pago pode ser a sua própria conta. Tá bom? Então, o Pix, né, eu vou te mostrar uma forma aqui, a alternativa, que vai ter boleto, Pix, cartão de crédito, tudo em um só. É uma forma que eu recebi essa oportunidade de trazer essa informação e eu explorei, aprendi e trouxe. Eu acredito que ninguém na internet ainda fez sobre esse meio de pagamento. Tá? Eu vou te mostrar ele e o alternativo. Se você preferir outros, eu vou deixar aqui na descrição o link dos outros meios de pagamento que eu já inseri em outras lojas virtuais pra você ter opções. Tá bom? Agora vamos lá pra área, ó. Pra tela do computador. Bom, na aula passada nós vimos a questão do CEP, né? Ficou lindo, maravilhoso aqui. O cálculo, né? Oh, rapaz, ainda não. Cálculo do CEP, né? Não importa aqui muito. Agora nós vamos vir aqui pra outra questão. Perdão. Ó, cálculo do frete. Configurando o método de pagamento. Pagamento da entrega. Brasília Marketing e WooCommerce. Criar a conta no Gerencianet. Instalar o plugin e configurar o OO. Vamos utilizar o Gerencianet, tá? Acredito que você nunca ouviu falar. Algumas pessoas já. Eu nunca tinha ouvido falar até eles entrarem em contato comigo. Tá? Eu vou te mostrar de uma forma bem interessante. Mas como eu disse, eu vou deixar outras opções também. É, pagamento da entrega. Vamos ver. Você vai vir aqui. Vou dar o zoom, né? Pra você ver interessante. O OO, configurações, pagamentos. Tá vendo como não adiantava eu configurar tudo na primeira aula? Tem que configurar de forma parcial, né? Ó, logo de cara nós temos três. Que já vem com o próprio e-commerce, né? Transferência bancária, caso você queira, né? Cheque, pagamento da entrega. Esse pagamento da entrega é interessante, tá? Você vem configurar. Ó, pagamento da entrega. Pagar em dinheiro na entrega. Pagar em dinheiro na entrega. Ativar para os métodos de entrega. Aí, aqui, ó. Que tá o lance, né? Método de entrega. Taxa fixa. Préte qualquer método. Préte, Guarulhos. Qual? Retirar no local. Ó, qualquer método que seja retirar no local. Por quê? Se a pessoa vai pagar na entrega, pra mim, só faz sentido aquele que ele busca lá na loja. Por exemplo, eu tenho uma loja aqui, aí a pessoa comprou na internet, ela vem aqui na minha loja, paga e recebe o produto. Por quê? Se você coloca de qualquer forma, a pessoa compra na sua loja, chega na casa dela e ela não paga, né? Dá um calote ou rouba ali o entregador. Não é estranho? Então, somente qualquer método que seja retirar no local. Aceito pagamentos na entrega se o pedido é virtual? Não. Por quê? Porque você não vai entregar nada, né? Então, somente produto físico. Pronto. Configuramos aqui o pagamento da entrega. Agora, vamos instalar esse plugin aqui, ó. É, plugins, adicionar novo. Vou colocar ele aqui. Brasília Martins e Ocommerce. Por quê? O Ocommerce, ele não é brasileiro, né? Então, o que acontece? Não existe CPF lá fora. Existe número social, sei lá, alguma coisa assim. Então, pro Brasil, precisa ter um complemento ali nesse plugin. Até hoje, o Ocommerce não fez essa atualização específica pro Brasil, tá? Aqui são outros métodos de pagamento. Inclusive, tem um PayPal que é bem interessante também. Ele é bem simples. É cartão de crédito também. Só que a pessoa, ela clica em comprar, aí redireciona pro PayPal. Aí, lá no PayPal, a pessoa pode criar uma conta, adicionar cartão de crédito. Então, fazer o pagamento. E você tem que ter uma conta lá no PayPal também pra você receber, obviamente. É isso aqui, ó. Do próprio Claudio Sanches. É um grande colaborador aqui do Ocommerce no Brasil, tá? Pronto. Depois que você faz isso, ele tem uma pequena configuração. Você pode vir aqui em configurações, ó. Onde ele aparece. O Ocommerce, Campus, Checkout, tá? Pessoa física e jurídica. Tem gente que só vende pra pessoa física. Então, já coloca aqui. Não, eu vendo, eu sou atacado, vendo só pra pessoa jurídica. Então, coloque somente jurídica. Isso aqui vai influenciar na hora da compra. A pessoa não pode comprar se ela não inserir o código aqui correto. Por exemplo, CNPJ ou código número, né? Do CPF. Tipo de pessoa obrigatória no Brasil, por exemplo. Seja marcado, campo de pessoas físicas e jurídicas serão obrigatórios apenas no Brasil. Sim. Isso aqui serve se você for vender lá fora, né? Se não, tanto faz. Exibir RG, você quer? A pessoa é obrigada a colocar RG, tá? Se você colocar isso aqui. Exibir inscrição estadual, a pessoa é obrigada a colocar. No caso, a pessoa jurídica, né? Exibir data de nascimento e sexo. Isso aqui pode ser bom e pode ser ruim. Sexo, lá só existe masculino e feminino. Você sabe que hoje em dia, né? Inclusão aí e tal. Tem umas pessoas que não se consideram nem masculino nem feminino. Então, como que elas vão comprar? Pode gerar até problema jurídico pra você. Então, eu não gosto de colocar isso aqui não. A data de nascimento é interessante. Mas o sexo não. Eu vou deixar essa por um motivo apenas, tá ok? Eu já expliquei o motivo do porquê eu não gosto de marcar. Mas por que eu vou marcar? Porque no meio de pagamento ele vai pedir a data de nascimento. E não tem como colocar só a data de nascimento. Tá vendo? Data de nascimento e sexo. Ele vai colocar os dois simultaneamente. Exibir celular, sim. Pra pessoa colocar o celular, né? E aqui é do jQuery. Habilitar sugestão de e-mail, sim. Habilitar máscara do campo, sim. Sugestão de e-mail, máscara. Por exemplo, data de nascimento, né? Olha lá. Ele põe a máscara, tá bom? CPF também, ó. Ó, ponto e traço. Tá bom? É dicas de quando digita o e-mail de forma errada. Vamos digitar errado aqui. E-mail. O e-mail deve estar lá embaixo. Olha lá, tá vendo? Ele já colocou aqui, mas se eu colocar aqui, ó. Ó. Você quis dizer, este aqui, é interessante, né? Bem bacana. Pronto, vou salvar. Aqui faltou o quê? Não tem mais nenhuma opção aqui. Configurações. Pagamentos. Já vimos o meio de pagamento. Que foi pagamento da entrega. Esse transferência bancária, se você ver em configuração, vou só passar por ele, tá? Você pode ativar, desativar. Aí aqui você pode pôr o nome da sua conta, número da conta, nome do banco, agência. Esse IBAN e esse Big Swift, no caso, lá nos Estados Unidos, eles usam bastante, né? Aqui não. Então, acho que acaba aqui, ó. Nome da conta, número da conta, nome do banco e agência. Só que falta o quê? Falta o CPF, né? Que a pessoa não consegue fazer transferência sem CPF, tá bom? Beleza, então foi só pra mostrar. Pagamentos. Vou sair. Pronto, somente pagamento da entrega. Agora sim, vamos entrar no próximo. Eu vou deixar o link aí abaixo, que você vai vir pra cá, ó. Ó, o site aqui da Gerencianet, tá? Ele redireciona aqui pro login. Ó, você pode abrir sua conta. Ou, se você quiser, pode saber o que é feito aqui. Ele é um meio de pagamento, tá? É um meio de pagamento interessante. Tem suas taxas, né? Assim como todos os outros. Mercado Pago, como Stripe, como o Wall, né? Que é aquele PagSeguro. Todos eles têm a forma deles monetizar. Esse aqui, se não me engano, é uma taxa em média de 3,5%. Tá? Você clica aqui em abre sua conta grátis. Ó, pessoa física ou jurídica? Pessoa física, tá? Eu fiz aqui umas imagens. Pera aí, eu vou preparar aqui pra mim não ficar falando bobeira. Pera aí. Ó, como eu já criei a conta, não tem porquê eu ficar fazendo de novo, né? Até porque dá problema pro CPF, né? Aí aqui, ó. Deixa eu ir lá no site, tá vendo? Prosseguir. Ó, aí começa aqui. Abra sua conta digital. Você vai pro seu e-mail e telefone. Olha só como é que funciona aqui, ó. Acontece isso aqui. Eles enviam pro SMS, tá? Ou mesmo você pode baixar o aplicativo. Basta ler esse QR Code aqui e já dá um link pra você baixar o aplicativo no seu celular. Aí você vai baixar no Google Play em gerencia net. Ó, como é que funciona? Abra sua conta, tá? Vai ter algumas coisas aqui que eu vou cortar, vou ter que embaçar, né? Eu vou adiantar. Ó, começa aqui. Aí ele pede pra colocar o CPF. Ele pede pra preencher tudo isso aí, ó. Ó, aqui no tipo de negócio eu coloquei e-commerce, né? Ou venda de produtos. Ó, cliquei, eu mudei, né? Pra empresário e cliquei pra avançar. Manter o aplicativo aberto enquanto eles verificam. Aí vai dar umas dicasinha. Aí ele fala que informou um celular, um número, né? Eu vou ter que embaçar meu número aqui porque esse número é pessoal. Ó, e aí tem esse time aqui. Só que o que acontece? Pra mim não chegou. Mas olha só, o que que eu fiz, ó? Eu agora fui tentar fazer a ligação, ó. Ó, e aí eu fui e coloquei o código. Pela ligação deu certo. Renda bruta mensal e o patrimônio. Lógico que eu vou embaçar pra você não ver o quantos milhões eu tenho, tá? Ó, continua. Você declara pessoas expostas politicamente? Não. E você tem cidadania estrangeira? Também não. Ó, para agilizar meu cadastro. Endereço residencial. Também vou ter que apagar, né? Senão meus fãs vão vir aqui como se eu tivesse algum fã. Ai, ai. Aí continua. Ó, aqui é o endereço residencial. Ele vai pedir várias coisas, tá? É uma criação de uma conta bancária. Então ele vai pedir algumas coisas. Você tem que ser honesto nas suas respostas pra não ter problema no saque depois. Ó, nessa próxima parte, ele pede documento de identificação e uma selfie. Toda conta digital pede isso, tá? Não adianta a pessoa falar, ah, não quero porque dá trabalho. Toda conta digital. Faz isso. Porque é necessário você dar um documento, exibir um documento e provar que é você, tá bom? Ó, várias fórmulas, né? De documento. Eu prefiro CNH. Ó, vou tirar foto. Vou ter que embaçar isso aí também pra ninguém ver meus dados do CNH, né? Agora a selfie. Agora eu vou mostrar uma pessoa mais linda do mundo, ó. Ele fala pra tirar óculos, chapéu, tipo de coisa. É, esteja bem iluminado. Ó, o cara bonito. Olha o jeito que eu tava. Olha o meu cabelo. Meu Deus do céu, que horror, hein? Ó, ele pede pra sorrir, ó. Ó o mico. Olha o jeito que ficou essa foto. Meu Deus. Vamos tirar outra, né? O que que é isso? Ah, eu tô indo querer tirar foto e eu fazendo cara de panaca lá. Ah, não, gente. Não faz meme disso, não. Pelo amor de Deus. Tirou. Aí ficou top, viu? Pronto. Olha só. Pronto. Aí ele fala aqui, ó, cria uma senha, né? Aqui eu vou ter que ir. Não, vocês vão entrar lá e pegar meus bilhões. Utilize pelo menos 6 caracteres. Insira pelo menos um número. Evite senhas óbvias, como data de nascimento. Senhas consideradas fracas devem ser alteradas. Agora eu acho que é o passo final. Olha aí. Permitir acessar a localização? Sim. Ó, estamos analisando seus dados. Em breve você poderá acessar sua conta. Você será informado por e-mail. Ó, pra mim, tá, pessoal? No mesmo dia liberou. Eu não tenho nenhum contato interno. Não, eu fiz normalmente como pessoa comum, varia. E pra mim liberou no mesmo dia. Pode ser que demore um dia pra você, tá? Prontinho, tá? Ó, já abrimos a conta, né? Você viu aí o passo a passo. É um passo a passo normal de abrir contas, tá bom? Aí você vai acessar a sua conta. Vai pôr seus dados, né? Pra entrar. Eu já criei, tá bom? Esse aqui é bom que tem boleto. Tem cartão de crédito. E pix, né? Olha só como é que é a forma aqui que entra. Se você exibir aqui quanto você tem, ó. Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, tá bom? Ah, é aqui o número da conta, do banco, número da conta e agência. É um banco digital, tá bom? Ó, aqui em cima nós temos o seu dinheiro. Eu não vou falar sobre esse sistema aqui, porque você pode vir aqui e dar uma analisada, né? Cobranças. O que você tem a receber. O que não pagou. Boleto, por exemplo. Sei lá, alguma coisa assim. E os que foram pagos, tudo tem um gráfico aqui. Os meus cartões. Você pode adicionar cartão de crédito. Pra você também gastar, ó. No caso aqui, você tem um cartão de gerencia net, se você quiser. Saiba mais aqui. E aqui a parte que nos interessa. É a API. Ó, modos e plugins aqui em API, tá? Conheça soluções. Aqui ele vai te mostrar passo a passo como fazer. Tá bom? Imagento, Wordpress com o Commerce, tá vendo? Ó o passo a passo aí. Tá? Ele fala que tem que ter os requisitos e etc. Instalação automática do plugin. Plugins, adicionar novo, gerencia net. Tá bom? Bem simples. E aqui, ó. Plugins, adicionar novo, fazer upload do plugin se for manual. E aqui as configurações básicas dele. Ó o que tem. Eu vou mostrar, tá? Fazendo lá. Vamos logo lá. Que a gente não perde tempo, né? Plugins, adicionar novo. Digita aí, ó. Gerencia net. Ó. O, o, gerencia net oficial. Pix, boletos e cartão. Tá bom? Gerencia net. Instala e ativa. Depois que ativou, você pode vir aqui em Google Comics. Configurações. Não é difícil assim, mas primeiro momento estranho. Ó, dá três erros, porque ainda falta configurar, né? Se você vir aqui, ó. Em pagamentos. Agora apareceu mais um, né? Gerencia net. Ó, tá ativo. Você vai gerenciar ele. É, aqui em cima. Não, isso aqui não importa nada. Habilitar ou desabilitar o título. Pague. É, gerencia net. Eu vou deixar gerencia net, mas você pode pôr o longo que você quiser, tá bom? Pague através de gerencia net. Aqui é o prefixo. Pode deixar do mesmo jeito. Aqui que nós temos, ó. Importante, tá bom? Código identificador da conta. Ele explica tudinho aqui nesse, nesse manual aqui que eu vou te mostrar. E nós vamos fazer juntos, tá bom? Ó, aí aqui embaixo você pode habilitar tudo, ó. Deixa eu fechar isso aqui que tá me atrapalhando. Ó, habilitar o checkout em um passinho pra poder ser no seu próprio site e não redirecionar. Boleto, cartão de crédito, Pix. Chave Pix você deve colocar aqui. Você só pega essa chave Pix no celular, tá bom? Aplicar o modo desconto. Se você quiser aplicar um desconto específico, por exemplo, Pix. Ah, pague com Pix, tenha 10% de desconto. Tá bom? Vou botar aqui 5% de desconto no Pix, tá? Aqui também, ó. Aplicar desconto somente no preço do produto. Isso. Você não vai aplicar o desconto na entrega, né? No valor do frete. Número de horas, 1 hora. Validar TLS, tem que validar. Se você quer cancelar boletos não pagos, sim. Desconto de boleto, ó. Boleto também tem 5%? Não, boleto tem 2%. Também da mesma forma, sem o frete. Número de dias, 5 dias vence o boleto. Aí você escolhe, tá? Sandbox, se você quiser, modo de teste, tá? Eu vou ativar. E aqui eu vou salvar, é claro. Mas ainda nós precisamos pegar as chaves API. Tá bom? Configurou tudo? Agora vamos vir aqui, ó. Cliente de secreto. Se você clicar aqui, ó. Ele te dá, ó. Onde tá? Produção. Ele te dá aqui o ID. Tá bom? Se você vir aqui, Cliente ID, Desenvolvimento. Aí ele mostra a mesma coisa. Tá bom? Identificador da conta. Ele também mostra onde que é. Gerencia Net lá em cima. Identificador da conta. Tá ok? Ó, então vamos lá. Vamos pegar esse identificador da conta? Tá aqui, ó. Identificador da conta. Eu vou embaçar, tá bom? Basta clicar aqui, ó. Vamos em Copiar. Ó. Clica Copiar. Já vou vir aqui, Identificador da conta. Eu vou colocar. Cliente. Produção. Cliente de produção. Aqui ele explica. Vamos ver. Ó. Cliente de nova API. Você cria uma nova API. Então vamos lá. É... Minhas aplicações. Eu já tenho uma aqui. Não vou pegar ela. Vou criar uma nova. É... Curso, tá? Curso e-commerce. API. Ó. Ativar o modo de compatibilidade. Se você quiser. Já tá ativado, na verdade. E aqui API Pix. Desativado. Eu vou ativar, né? Eu não sei exatamente qual desses aqui é o certo. Assim, você não precisa selecionar todos, tá? Mas eu não sei qual é exatamente o que deve ser usado. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar peça API e ter todo. Todo poder, digamos assim. Seleciono pelo menos um escopo em cada ambiente para utilizar o Pix. Pra mim, eu coloquei tudo e deu certo, tá bom? Pronto. Fiz isso. Eu venho aqui, ó. Criar nova aplicação. Aí tem que pôr minha senha ou sistema está solicitando a autenticação da senha. Eu vou digitar minha. Eu acho que quando você entra, dá um erro aqui em cima. Deixa eu ver se tem as imagens aqui. Aqui, ó. Depois que você loga a primeira vez. Tá vendo? Fiz login. Aí vai aparecer, ó. Crie sua assinatura eletrônica. É exatamente essa que eu vou ter que colocar lá. São quatro... Cinco números, tá? Letras. Cinco caracteres. Não é permitido letras iguais. Ou seja, não pode repetir letras, né? Não pode coincidir com o seu nome. Por exemplo, Mezaca aqui. Não utilizar sequências lógicas como a SDF, QWERTY, etc. Tá bom? E aí você entra e ele te dá... Pra mim, me deu esse funcionamento do Gerencianet no dia 8 de dezembro. Não tem nada a ver, né? Esse aqui eu acho que é só um comunicado. E aqui dentro da conta. Ah, tá vendo aqui em cima, ó. Cartel de crédito. Você cadastrar ramo de atividade. Você precisa, tá? E eu fui cadastrei. Então, vou colocar a minha aqui. Prossegui. Pronto. Liberou. Ah, mas a minha deu errado. Então, você colocou... Só assim, errado. Para a utilização da API, é necessário ter pelo menos um certificado ativo. Caso ainda não tenha certificado, acesse o menu Certificados. Ok. Continua. Nós não temos certificados, né? Então, vamos aqui, ó. Meus certificados. Eu tenho um certificado, tá? Ó, de produção e homologação. Eu vou criar um novo certificado. Vou colocar aqui curso e e-commerce. E vou criar esse certificado. Mesma coisa. Prossegui. Deu certo. Ele criou o novo certificado. Não serve pra nada, tá? O certificado foi criado. Serve assim. Vou te mostrar. Foi criado com sucesso. Para fazer o download, clique no botão baixar certificado. Você tem que salvar isso aqui no lugar. As sete chaves. Por quê? Porque ele fala. Não é possível realizar o download em outro momento. Se necessário, cria um novo certificado. Você vai baixar e vai utilizar. Tá vendo aqui? Produção, tá? Você pode vir em homologação. E criar também um certificado de homologação, né? Mesma coisa, tá? Pronto. Criou um novo certificado. Também vou baixar. Ó, homologação e produção. Já temos dois, né? Por quê? Produção é pra você usar já de forma certeira no seu site. Já vai rolar. Já vai acontecer. Cai aqui os pagamentos. Homologação é teste. Tá bom? É sandbox lá. Tá ok? Aqui, código de erros. Pronto. Curso e-commerce. Nós já temos nossa API. Tá vendo aqui? Cliente ID. E Secret ID. Tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar aqui logo cliente ID. Control C. Perdão. Ah. Detalhe. Olha só. Produção, tá? Cliente ID de produção. Cliente ID de produção. Cliente ID de produção. Aí volta aqui. Cliente Secret de produção. Agora desenvolvimento e desenvolvimento. É homologação, tá bom? Homologação. Mesma coisa. Só que muda aqui, ó. Aí ID. E o Secret. Tá bom? Pronto. Preenchemos tudo. Tá ok? Olha como foi simples, né? Parece difícil, mas quando tem uma pessoa... Eu mesmo fiquei horas aqui quebrando a cabeça. Mas depois que eu aprendi, ficou fácil, tá? Fazer o próximo passo, que é o quê? Chave Pix. Escolher o certificado. Eu vou colocar o certificado de homologação, tá? Homologação. Curso e-commerce. É porque eu tô com a antiga aqui que eu fiz também pra teste, tá? Abrir. Pronto. Tá aqui. Agora vamos salvar. Só falta uma coisa. Habilitar o Pix. E colocar minha chave Pix. Tá vendo que já tá aqui, ó. Certificado de Pix salvo. Homologação. 33. Blá, 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 blá. Minha chave Pix. Ele fala aqui, ó. Se eu insira a sua chave Pix. Aqui no Gerencianet, a chave Pix, eles não disponibilizam, né? Você pode vir aqui, ó. Meu dinheiro. Dinheiro. Pix. Ele fala pra você descer no app. E lá no app você pega, tá bom? Eu vou ver se eu salvo um print aqui. Eu vou entrar aqui. Eu vou salvar um print só do lugar onde a gente pega a chave, tá bom? Pronto. Fiz login. Aí eu vou aqui meu dinheiro Pix, né? Aqui tem minhas chaves. Aí você pode configurar sua chave, né? Você pode clicar no mais e criar uma nova chave, editar a chave. Eu preferi essa chave aleatória aqui, ó. Por quê? Como eu trabalho com a internet, eu prefiro uma chave aleatória. Eu já tenho CPF, já tenho e-mail, telefone e outros sistemas. Então, aqui eu utilizei essa forma aqui, tá bom? É... Dessa forma aleatória. Eu vou copiar a minha aqui, ó. Tá bem aqui. Pronto. Eu peguei. Vou colar aqui. Tá? Eu vou embaçar também pra ninguém mandar dinheiro pra mim. Ai, ai. Pronto. Fiz isso tudo. Vem aqui e salva, tá? Pronto. Tudo certo. Ele fala aqui, ó. Que o modo sandbox tá ativo. Dá dois erros. Na verdade, é o mesmo erro, né? Não tem problema. Tá ok? Por quê? Porque tem que tá com o modo sandbox mesmo. Porque eu quero que seja um teste, né? Habilitar o modo sandbox. Eu venho aqui no carrinho, né? É... Eu já tenho isso aqui. Eu vou mandar pra esse endereço. Concluir. Eu coloquei o quê? Frete grátis. Ó. Pagamento na entrega. Foi escolhido. Né? Retiro no local. Toda vez que tá escolhido, retiro no local. Ele não vai carregar aqui. Tá bom? Porque a pessoa vai ter que pagar lá, né? Então tem aqui boleto, cartão de crédito, uma forma de pagamento. Como tá retiro no local, então não faz sentido ela pagar, né? O frete. Tá bom? Vamos botar a outra aqui, que não é retiro no local. Deixa eu voltar aqui. Aqui no carrinho. Ó. Sedex. Vou botar sedex. Concluir a compra. Independentemente, né? Nós temos aqui, ó. Ele demora por quê? Porque todos os dados aqui deveriam estar preenchidos. Por exemplo, teste. Eu vou pegar aqui um full dev, né? Eu vou pegar aqui, vou gerar um documento. Gerar pessoas. Olha só. Aqui tá o RG, CPF. Vamos lá. Essa pessoa aqui vai ser a compradora. E aqui o e-mail. Olha só. Agora se eu vir aqui, ó. Boleto bancário. 2% de desconto. Paga cartão de crédito. Olha só. Dá pra pessoa preencher aqui. Ó. As parcelas e tal. Pix. Né? A pessoa vai colocar só o CPF dela. O CNPJ. Ele já capturou aqui, ó. É muito inteligente, né? Já capturou aqui o CPF da pessoa, né? E vai mandar o Pix. Aí a pessoa vai fazer o Pix. Tá bom? Deu um desconto aqui de Pix 227. Por quê? Porque eu coloquei lá no gerente Senet que Pix tinha esse desconto. Boleto bancário tem um desconto também de R$91. E cartão de crédito não tem desconto, tá? Aqui eu vou colocar 4, 2, ó. 4, 2, 4, 2, 4, 2. Eu vou colocar um fictício, né? Ó. Visa. O código 626. Dado de validade. Vou colocar qualquer coisa aqui. Aqui ele tá carregando. Talvez ele demore a carregar aqui. Por quê? Porque esse número não existe, né? Ó. Tá carregando. Deixa eu ver se gerou aqui cartão de crédito. Cartão de crédito, né? Ó. Vou gerar aqui. Mas eu acho que não vai funcionar, não. Número do cartão. Ó. Esse aqui é Mastercard. Validade. 10 do 1, 23. Validade. 10 do 1 de 2023. Pronto. Aqui é o número de parcelas. Eu não sei se tem configurado alguma coisa lá no gerente Senet sobre essas parcelas, tá? Na verdade, tem, né? Você pode pesquisar aqui, ó. Ver os limites, depósitos, comprovantes, pagamentos. Tudo que você tem aqui, ó. Você pode gerar pagamento aqui também. O status financeiro, visão geral. Tá bom? Por quê? Porque você tem que configurar tudinho. Qualquer coisa, tá vendo aqui embaixo, ó. Novo ticket. Você pode pedir ajuda pra eles. Pode ligar aqui. E falar, ó. O cartão de crédito não tá carregando. Mas eu acredito que se você colocar o cartão de crédito verdadeiro, aqui vai carregar. Tá bom? Mas, tudo isso aí, ó. Ó. Boleto. Tá bom? Tudo funcionando. E também tem retirado no local. Retirado no local. Pagamento na entrega. Pronto. Aí aqui some, né? Porque se você colocar aqui embaixo, você tem que escolher uma forma. Não. Pagamento na entrega. Acabou. Finalizar a compra. Ó. Vamos comprar esse produto. Pronto. Finalizar a compra. Número 118, dezembro, aqui o e-mail, total, pagamento. Lógico que os dados são todos incorretos, né? Aqui os dados de infaturamento, que é o mês de entrega. Aqui o frete retirado no local. Total. Ou seja, a pessoa não pagou, né? O que aconteceu foi que a pessoa vai pagar na hora da retirada. Tá bom? E o que acontece aqui dentro do site, no e-commerce? As pessoas têm essa dúvida, né? E estão certas. Ó. Tem um pedido. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Tem esse pedido. Tá processando. Você vai ter que fazer o quê? Como ele é pagamento na entrega, então, não tem o que fazer. Você vai vir aqui, ó. E vai colocar aguardando. Tá? E atualiza. E aí, quando chegar lá, te entregar e você entregar o produto, aí você vem aqui, concluído. E atualiza. Tá bom? De forma simples assim. E com isso, nós terminamos aqui, né? Fizemos isso, fizemos isso. Então, no plugin, configuramos o O.O. Tá bom? Então, médio de pagamento, nós já fizemos. Existem outros, tá? Como o Mercado Pago. Como o Strip. Tem aqui o PicPay. Ah, tem tantos, né? PagSeguro. PagSeguro UOL. Tem vários outros. Tá bom? Mas eu não vou fazer, porque é tudo a mesma coisa, tá? Aí, eu tenho vídeo aqui também. Pronto. Vem aqui, ó. Coloca bem aqui. PagSeguro. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa. Ó. Tem outro aqui. Só Pix. Se você quer receber só pro Pix. Essa forma aqui. Ó o Strip, tá? Ó. Aqui é a forma do Strip. Esse daqui, ó. É pagamento com o Mercado Pago. Tá vendo aqui? Esse de baixo. Não é nada a ver. Três plugins, elementos. Tá? Eu vou colocar aqui pagamento. Ô, rapaz. Calcula. Pagamento. Enter. Ó. Sistema de pagamento de cartão e boleto. Esse aqui é o Mercado Pago, tá? Esse aqui é o Strip. Esse aqui é o Pix. Checar os personalizados, tá? Tem muitas coisas aqui que eu posso fazer. Tá bom? Então, com isso, nós finalizamos aqui o nosso... Aí, se a pessoa vier aqui, ó, em minha conta, vamos mudar esse detalhe, né? Tem aqui, ó, os pedidos que ela fez, ó. Tá vendo? Ela pode clicar e imprimir, imprimir comprovante. Tá bom? Com isso, nós finalizamos aqui. Tá ok? Eu não vou marcar eles. Por quê? Porque eu não fiz nenhum, né? O que eu fiz foi gerência net. Tá ok? E aqui, ó, você tem outras opções. Pagar com bolix, não sei o que é isso. Ambiente de teste, carnês. Pode gerar carnês. Olha só. Nem eu sabia dessa. Tá bom? Porque é novo pra mim também, tá ok? É novo pra mim. Eu vou abrir pra vocês. Mas eu tô testando e tô gostando bastante até então. Tá ok? Faça os testes aí e me diga. Se você não gostar do meio de pagamento, você usa outro. Mas, até agora, tem sido muito, muito interessante pra mim, tá? Inclusive, eu vou deixar o link na descrição pra você tá fazendo aí... É, utilizando o meu link, né? Por enquanto, eu não tô ganhando nada com isso. Mas, por acaso, tiver uma parceria futura e eu ganhar alguma coisa, vai ser bom. Tá bom? E aí, pessoal? Gostou desse vídeo? Desculpa por eu tá assim tão... Parecendo falta de empolgação. Mas, né, não é porque a minha cabeça, doendo, nariz, testa e lá vamos nós. Então, eu evito, né, de falar alto ou mesmo de me empolgar tanto. Se você gostou, deixe seu like. Se sobrou dúvidas, deixe nos comentários. Que eu posso tá fazendo uma aula extra, né? Um adendo a essa aula. Colocando uma outra forma de pagamento ou a sua dúvida. Tá bom? Se eu souber e eu conseguir em tempo hábil trazer esse conteúdo. Tá bom? Então, é isso. Forte abraço. Tchau, tchau. Rapaz, eu não aguento essa camisa preta, gente. Assim, se eu gravasse sem camisa aqui, se as pessoas achariam ruim... Achariam ruim? Eu acho que sim, né? Porque não faz sentido. Eu falo uma coisa séria, né? Eu faço piada. Então, é melhor ficar de camisa. Ai, rapaz, eu não aguento nem rir. Vai que não dê febre. Valeu.